Olá, Distrito de Sousas ganha a unidade do Agiliza Campinas. Prefeito lança o portal Cidadão. Câmara recebe homenageados que se destacaram em missão de paz da ONU. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Vereadores de Campinas participam da entrega da segunda unidade do Agiliza Campinas, localizado dessa vez no Distrito de Sousas. O prefeito Jonas Dunizete inaugurou o Agiliza Sousas na última quinta-feira. É a segunda unidade do Agiliza Campinas, que tem por objetivo levar atendimento descentralizado de qualidade à população. Então nós estamos criando esses postos de atendimentos que a pessoa pode fazer praticamente todos os serviços, excluindo um ou outro mais complexo, mas os serviços do dia a dia, parte de Procon, parte da Sanasa, 156, reclamações de serviços públicos, parte de finanças de tributação, segunda via de PTU, parcelamento de débitos, tudo isso vai poder ser feito aqui no Agiliza Sousas, que vai atender Sousas e Joaquim Egídio. Então nós teremos aqui em Sousas um atendimento próximo das pessoas, tudo que elas antes tinham que se deslocar até o prédio central da Prefeitura, o passo municipal, agora será feito aqui nessa unidade. O Agiliza Sousas vai oferecer serviços diversos prestados pela Prefeitura e que irão facilitar o atendimento para a população dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Na unidade terá Procon, 156, protocolo geral, Sanasa, porta aberta e serviços da Secretaria do Verde. Esse imóvel é uma casa de 1902, que guarda as características de imóveis mais antigos aqui do distrito de Sousas. Nós escolhemos de forma simbólica, fizemos uma revitalização, todo o equipamento, treinamento dos funcionários e agora está à disposição da população. Então, no mês de aniversário de Campinas, nós entregamos mais esse presente agora aqui para a região, tanto do distrito de Sousas, quanto de Joaquim Egídio. Esta é a segunda unidade do Agiliza. A primeira foi inaugurada em março de 2014, em Barão Geraldo. De 1º de janeiro a 30 de junho desse ano, o Agiliza Barão atendeu mais de 14 mil pessoas. Qual que é o nosso grande desafio? É o hábito das pessoas, que as pessoas criam hábitos. Então, eu tenho um problema, eu vou lá na Prefeitura resolver. E Prefeitura, para elas, é o passo municipal, né? E, às vezes, ela deixa acumular algumas coisas, fala, eu vou no centro mesmo, dou uma passadinha lá na Prefeitura. Então, o nosso grande desafio é quebrar essa regra de hábito, né? Para a pessoa entender que perto da casa dela, ela não vai precisar gastar, muitas vezes, com condução, ou vai ter mais, vocês vejam aqui, nós fizemos uma área de estacionamento, vai ter mais facilidade para estacionar, como é também um número menor de pessoas que se dirige, ela pode ter um atendimento mais rápido, né? Então, é transmitir essa informação para o cidadão, que ele só tem a ganhar procurando Agiliza Campinas. A avaliação que nós fazemos, lá de Barão Geraldo, do Agiliza Barão Geraldo, é muito positiva. O vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, vice-presidente do Legislativo, diz que a unidade vai beneficiar a população dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Bom, é extremamente importante, sob o ponto de vista da descentralização. Hoje, em pleno século XXI, é inadmissível uma administração municipal querer centralizar num espaço, ou em apenas alguns espaços, principalmente na região central, toda a prestação de serviço no que se refere à atividade pública. A descentralização aqui para o distrito de Sousas vai, de sobremaneira, facilitar aos moradores, aos munícipes, para que eles possam utilizar os órgãos públicos de uma maneira mais fácil, mais ágil. E, sem contar que, na verdade, para a própria administração, acaba sendo uma referência no sentido de permitir com que os moradores tenham essa facilidade e a administração possa controlar melhor as demandas de forma regional. A próxima unidade a ser lançada será para os distritos do Campo Grande Ouro Verde. Nós fizemos locação de dois imóveis com um período de quarentena, de pagamento, até apropriarmos, deixarmos o imóvel preparado para receber tanto a subprefeitura quanto a Agiliza Campinas. Como nesses dois locais a subprefeitura estará sendo criada, nós achamos apropriado colocar o Agiliza junto. Por quê? Para dar uma dinâmica de atendimento já na subprefeitura. Porque esses serviços aqui do Agiliza respondem por mais de 95% de tudo que a população procura à prefeitura. Então, nessas duas regiões também, ainda dentro do nosso mandato, e eu espero até o final de 2015, se não der para ser os dois, pelo menos um deles até o final de 2015, o outro logo no início de 2016, mas dentro do nosso mandato nós estaremos implementando as duas subprefeituras e junto com elas o Agiliza, que corresponde para as pessoas terem uma, como se fosse um poupatempo municipal. O presidente da IMA diz que a autarquia tem contribuído para o desenvolvimento do Agiliza Campinas. A IMA atua em duas pontas, uma parte é a infraestrutura, então dentro de qualquer posto como esse do Agiliza aqui, você tem rede, você tem internet, você tem conectividade externa, equipamentos, então toda essa parte de infraestrutura é sempre provida pela IMA em todos os ambientes públicos. E a segunda parte, que é a mais importante, é pessoal. As pessoas do atendimento são funcionários da IMA. A IMA, além da tecnologia, ela também cuida de toda a interface do cidadão com o poder público. O Agiliza Sousas fica na rua Humaitá 144 em Sousas. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro da tarde. Na última sexta-feira, o prefeito Jonas Donizete lançou o portal do Cidadão. em conjunto com a IMA e a Secretaria de Gestão e Controle do município. O portal do Cidadão vai agregar todos os serviços da prefeitura em um único lugar. Através das informações fornecidas pelos usuários, será possível criar uma personalização, facilitando o acesso ao que é essencial e dando agilidade aos processos. Vereadores estiveram presentes durante o evento. O assessor técnico da Secretaria de Gestão e Controle falou sobre os levantamentos feitos antes do lançamento do site. A gente fez uma pesquisa com relação às ferramentas mais utilizadas. A gente viu que muitas dessas ferramentas eram relacionadas a serviços online. Por isso surgiu a ideia de transformar esses serviços online num portal personalizado para cada cidadão, para ele poder encontrar com mais facilidade aquele assunto de interesse dele e aquele serviço que ele precisa da prefeitura. O portal vai funcionar como uma rede social e, através de inteligência artificial, ele vai se adequar às necessidades do usuário. atualmente conta com dez serviços. Um dos destaques é a busca através de georreferenciamento, ou seja, a pessoa pode localizar o posto de saúde mais próximo do local onde ela se encontra através do site. O portal é uma personalização porque nem tudo nem tudo que está ali no site oferecido é de interesse do cidadão. Às vezes o interesse dele é de uma rua, é de um bairro, é de uma programação cultural, é voltado para a área de saúde, é voltado para casos pessoais, algum protocolo que ele tenha, algum concurso que ele prestou e tem interesse em saber se vai ser chamado. Então o portal é essa personalização. O portal permite que o usuário crie alertas específicos para receber informações do próprio interesse. Além disso, ele vai agregar o atendimento do 156. Os chamados abertos poderão ser acompanhados e realizados através do site que vai contar ainda com acesso ao diário oficial do município e também ao IPTU. É uma forma de facilitar a comunicação e também uma ferramenta de gestão porque nós vamos poder ter informações da população de Campinas e poder nos comunicar com ela também. O portal do Cidadão é voltado para pessoas físicas e pode ser acessado através do endereço cidadão.campinas.sp.gov.br e é totalmente compatível com aparelhos móveis. O portal do Cidadão é uma ferramenta, é uma rede social que integra o poder público, a prefeitura com o cidadão. Ele implementa características técnicas importantes como acessibilidade, ele é todo previsto para acesso a pessoas com deficiência, ele é responsivo, ele se ajusta ao dispositivo eletrônico que você está usando e a característica mais interessante dele é se portar como uma rede social. Então, ele interage e aprende. A Câmara de Campinas recebeu o evento realizado pelo Conselho Internacional de Pastores, Bispos e Apóstolos. Veja. A reunião solene teve a iniciativa do vereador Carmo Luiz do PSC. Foi realizada na noite da sexta-feira, dia 17, no plenário da Câmara de Campinas. Em pauta, a entrega de diplomas de capacitação a pessoas que frequentaram o curso de capelania. O presidente do Conselho Internacional de Pastores, Bispos e Apóstolos falou sobre a importância do evento. Isso vai fazer com que as pessoas levem o apoio espiritual a essas pessoas que estão num leito, num hospital, ou estão nos presídios, ou até morador de rua. Então, a gente capacita as pessoas que querem trabalhar nesse sentido para que elas possam levar uma esperança de amor, caridade e outra, mais do que isso, capacitar essas pessoas a saírem dessa vida, a ter uma transformação de vida na parte espiritual e também na parte material. Na mesma noite, foram homenageados policiais militares que se destacaram em trabalhos na missão de paz da ONU. E hoje eles vêm aqui para receber a medalha por algum mérito que eles fizeram, ajudar alguma pessoa, fizeram alguma coisa importante para a sociedade e por isso esses policiais militares hoje vêm com a gente. Muitos deles não são evangélicos, mas por fazer essa missão de paz, por fazer a bondade, fazer essa coisa sem medir esforços, e é que a gente faz essa homenagem merecida a esses militares e a essas pessoas da sociedade também. Vereador Pastor Elias Azevedo promove reunião solene na Câmara. Veja. Por iniciativa do Vereador Pastor Elias Azevedo, a Câmara Municipal homenageou com a entrega do Diploma de Mérito Cristão, Pastor João Batista Martins de Sá, ao Pastor José Pereira de Moraes. O Diploma de Mérito Cristão é oferecido às pessoas que se destacam na evangelização e no trabalho social, principalmente em favor da população carente. Eu gostaria de pronto de agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de nesta noite poder reconhecer o trabalho de algumas pessoas que têm feito a diferença na cidade de Campinas, que fazem a diferença na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, porque nós ajudamos e muito a prefeitura, a cidade onde nós estamos estabelecidos com a distribuição de cestas básicas, distribuição de roupas, distribuição de sopas, atendimentos que são feitos diariamente, centenas de atendimentos são feitos, aquela atenção que precisa ser dada para o cidadão e a igreja ela está nesse nível, nesse patamar de fazer a diferença. Também na mesma solenidade foi entregue o diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Renaud Cordeiro, a Eunice de Gílio, Sônia Aparecida Marquion Leones e Sônia Oliveira Zaranelo Carvalho. Esta homenagem é feita às mulheres da igreja que se destacam na atuação junto à comunidade em ações de assistência social e educação. E no último sábado o presidente da Câmara de Campinas Rafa Zimbaldi esteve presente na assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras da rede de esgoto no Jardim Sul América. A obra prevê a instalação de mais de 4 mil metros de rede coletora de esgoto no bairro que fica na região do Campo Grande. Parte da obra será instalada pelo método não destrutivo com perfurações subterrâneas sem a necessidade de intervenções pela superfície. Rafa Zimbaldi falou sobre a importância da obra e a participação da Câmara em projetos deste tipo. A região aqui do Campo Grande é uma região bastante extensa com mais de 200 bairros e o bairro Sul América é um bairro que vem lutando já há mais de 15 anos pela rede de esgoto. Aqui é uma conquista que a população aqui do bairro Sul América tem com a conquista da rede de esgoto aqui para o bairro. Vários geradores representam aqui a região do Campo Grande foram eleitos pela região do Campo Grande e agora o distrito do Campo Grande vem crescendo bastante vem trazendo novas conquistas e a Câmara tem ajudado o prefeito nesse sentido para que nós consigamos trazer mais melhorias aqui para a região do Campo Grande. Segundo o presidente da Sanasa a obra aqui no Jardim Sul América faz parte do projeto da Sanasa de 100% de rede de esgoto na cidade de Campinas a previsão é de que a obra fique pronta nos próximos 4 meses. É uma obra de grande alcance social tem 4.193 metros portanto 4 quilômetros vai ser feita com recursos próprios da Sanasa cerca de 393 mil reais eu creio que há muito tempo que essa população aguarda por essa essa benfeitoria saneamento é saúde e o governo do prefeito Jonas Donizete tem avançado nisto bastante regiões muito carentes que esperavam esse benefício há mais de 30 anos nós estamos fazendo. O prefeito Jonas Donizete destacou a utilização de recursos próprios da Sanasa para a execução da obra. Essa obra de esgoto aqui no Sul América é uma obra necessária foi feito parte do bairro lá atrás uma parte ficou deixada de lado isso é muito ruim porque os moradores se sentem desprezados e foi uma obra que não foi fácil porque nós tivemos que desapropriar uma área que pertence ao Banco Safra para poder passar a rede coletora do esgoto nós fizemos essa desapropriação e agora vamos fazer essa obra com recurso próprio da Sanasa é bom ressaltar isso porque mesmo num momento difícil nós temos mantido os investimentos investimentos que trazem melhoria para a vida das pessoas e pela primeira vez na história de Campinas uma mulher vai assumir o comando de um batalhão da polícia militar a coronel Carla Danieli vai cuidar do 35º batalhão da PM que é responsável por um terço da cidade e cobre cidades como Valinhos e Vinhedo a partir de agosto a história de Campinas será marcada por um fato inédito pela primeira vez uma mulher vai assumir o comando da PM na cidade a coronel Carla Danieli vai cuidar do 35º batalhão a comandante que começou a carreira na academia de polícia militar do Barro Branco em 91 já passou por experiências de liderar e chefiar equipes trabalhei em São Paulo nesse período até 95 quando eu vim para Jundiaí aqui para o interior e exerci todas as funções de comandante de pelotão comandante de companhia nas áreas de força tática trânsito propriamente no policiamento de rua policiamento comunitário então eu tenho experiência em todas essas áreas e para a coronel os desafios são os mesmos como de qualquer área da PM desafio como todo da polícia militar é nós reduzirmos os índices criminais atuarmos frente à sociedade com uma parceria justa com uma parceria que seja o ideal para ambos os setores tanto da sociedade civil como da polícia militar para que nós possamos reduzir os índices criminais e trazer essa satisfação a sensação de segurança junto à sociedade a função de um tenente coronel é cuidar da gestão administrativa e operacional de uma área da cidade o 35º batalhão é responsável por bairros populosos como Nova Europa Vila Industrial Castelo Bonfim e São Fernando O 35º batalhão de polícia militar de Campinas tem 26 anos e já passaram por aqui 14 tenentes coronéis A coronel Carla Danieli será a primeira mulher a cuidar de um efetivo de 600 homens O vereador Luiz Rossini falou na tribuna durante a 39ª sessão ordinária que a ocupação do cargo por uma mulher será fundamental para aproximar a comunidade da polícia E certamente agora com o olhar a sensibilidade e o jeito feminino de uma mulher essa aproximação certamente pode na área de atuação do 35º batalhão certamente pode começar a fazer a diferença e a gente espera na melhoria das condições de segurança e no relacionamento do cidadão com o policial O vereador comentou ainda na sessão que a coronel representa a ascensão da mulher na sociedade Ela reúne todas as condições acadêmicas de estudo de ensino de pesquisa de formação para ocupar esse cargo e certamente ao acendê-lo ao conquistá-lo é o reconhecimento da situação de uma mulher que faz por merecer assumir o comando e certamente a figura dela expressa esse novo momento da mulher na sociedade atual cada vez mais ocupando novos desafios e novos postos mostrando que a mulher está em igualdade de condição com os homens O SENAC está com inscrições abertas para o curso de educador social Os interessados em atuar em organizações públicas privadas do terceiro setor e comunidades terão oportunidade de se especializar para atender os problemas sociais de forma qualificada O curso tem carga horária de 160 horas e será realizado duas vezes por semana às terças e quintas à tarde em Campinas Informações no site www.sp.senac.br E o Câmara Notícia fica por aqui Continue com a nossa programação e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho